Tudo bom, pessoal? Essa semana resolvi não gravar um vídeo sobre os haters, mas gravar algo... engraçado, vamos dizer assim pra vocês. Porque existem... Eu tenho vários, vários. Eu comecei a selecionar aqui alguns pedidos, perguntas bobas, propostas que são absurdas de pessoas que entram no canal e mandam, escrevem ali. Ou às vezes mandam e-mail, ou às vezes mandam no Instagram pra mim. Então eu resolvi separar essas pessoas com esses pedidos diferentes aí pra gente gravar aqui também, intercalando com vídeos dos haters. Porque senão daqui a pouco a gente não tem mais conteúdo pra haters, porque a gente nem tem tantos haters assim. E apesar deles se multiplicarem com uma velocidade imensa, a gente não tem tantos assim. Então eu vou colocar algumas dessas aqui, porque eu já... Só nessa pesquisa que eu fiz aqui, eu achei umas 15 comentários nesse sentido. Eu selecionei aqui 5 ou 6. Semana que vem a gente tenta fazer outra. Assim a gente vai intercalando, porque também são bem engraçados. Vamos lá então. Vamos começar com Solange PL Lima. Senhor Daniel, eu tive um probleminha nos Estados Unidos em 2017. Fui presa e deportado. É, um pouquinho mais do que um probleminha, né, minha cara Solange. Canta, 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 fica vermelha agora aí. Um amigo que mora em Massachusetts me disse que se eu tiver uma vaga de emprego, eu tenho chances de voltar. É, esse seu amigo, acho que não é tão amigo seu não, porque não vai ser tão simples assim. Toma uma vaga de emprego e volte para cá legalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu não sei o que aconteceu, Solange, mas é um pouco mais do que um probleminha que o que você contou. Sei que você tem um bom coração e pode me oferecer uma vaga de emprego na sua empresa, ou mesmo na sua casa. Como é, amigo? Isso me ajudaria bastante e eu prometo trabalhar direitinho. Poxa, obrigado. Era o mínimo que você poderia fazer, né, Solange? Não preciso de muito dinheiro para viver, mas tenho que ajudar meus dois filhos. Então, aceito qualquer serviço por 6.200 dólares por mês. Obrigada, Neide. Ué, Neide? Solange. Um desses probleminhas foi falsidade ideológica, porque o e-mail aqui, o e-mail não, o nome aqui em cima parece Solange P.L. Lima e você assina como Neide. E nem o P nem o L são iniciais de Neide. Quando a cana baixa, o primo aparece, o primo, a prima. Solange, desculpa. Não tenho a vaga de emprego para te oferecer por 6.200 dólares. Você que teve um pequeno probleminha, eu acho que você tem outro aí, porque você está meio fora da realidade. 6.200 dólares por mês não é tão fácil assim você conseguir aqui, tá? Paulo MSN 931. Nossa, o Paulo ainda está na época do MSN. Vocês lembram do MSN? Infelizmente sim, doutor. Orkut. O UOL conversa. Vocês lembram disso? Daniel, sou seu seguidor há muitos anos e sei que você preza por qualidade. Então vou deixar algumas sugestões de vídeos. Agora entendi. Ele quer deixar algumas sugestões para eu gravar alguns vídeos. Ufa! Moro em Buritis. Não sei onde fica. E na rua Santa Juliana, na esquina da escola Sebastião Teodoro Filho, tem um buraco que há muito tempo está ali. e o prefeito não faz nada. Isto já causou muitos acidentes. Se eu mandar a foto, você grava um vídeo e manda para o prefeito. Você está me confundindo com o Celso Russomano. Eu não faço esse tipo de coisa. A menos que você queira a imigração do buraco. Se você quiser mudar o buraco para outro país, aí você me avisa. A gente tenta conseguir um visto para o buraco. Na linha 2, tem um monte de chácara e a molecada vai lá fumar cocaína. Fumar cocaína? Não sabia que dava para fumar isso. Manda a polícia lá. Oh, sim, claro. Agora eu também sou secretário. Eu sou secretário de segurança pública de Buritis. Manda a polícia lá e você vai ver. Obrigado, amigo. Paulo, eu não consigo te ajudar. Primeiro, eu não sei onde fica a Buritis. Segundo, eu não sei onde fica essa escola. Terceiro, eu não tenho nada a ver com esse buraco. E o meu canal não é para reclame aqui. O meu canal é sobre outra coisa. Você precisa falar aí com o prefeito, o secretário de segurança para ver essa questão do pessoal fumando cocaína. E o que eles fazem com a maconha? Eles cheiram a maconha? Fiquei em dúvida agora aqui. Padaria S. Paulino Assis. Deve ser São Paulino Assis. Daniel, eu trabalho com construção civil e gostaria de te propor uma proposta. Eu até engasguei aqui, porque assim, não é padaria e ele trabalha com construção civil e quer me propor uma proposta? Ué, você poderia me propor algo que não fosse uma proposta? Ô, padaria. Não sei seu nome. Se você me ajudar com visto e as passagens da minha família, eu dou uma mão de obra para reformar a sua casa. Topa? Você dá o material e eu faço o serviço. Só não mexo com estrutura elétrica e hidráulica. Mas o resto, faço tudo. Posso pintar toda a sua casa e limpar. Em troca disso, preciso de green card para mim, minha esposa, dois filhos e minha mãe. Topas? Caramba, padaria. É só isso que você quer? Você quer só um green card para todo mundo aí para pintar minha casa? Minha casa nem é tão grande assim para você pintar tudo isso aí. Eu acho que eu estou no prejuízo aqui, ô padaria. Melhor você ficar aí no Brasil. Não topo esse negócio não. Não está dando certo. Até porque, imagina, trocar green card por pintura em casa. Eu mesmo pinto a minha casa, ô padaria. você não mexe nem com estrutura com hidráulica e com elétrica. Se eu precisar trocar uma lâmpada, você não vai trocar para mim, ô padaria. Melhor não. Estou fora. Não topo. Maicon PR Lima. Marcos, estou te escrevendo para pedir uma forca. Pode ser uma força, mas ele escreveu uma forca. Dá para entender que ele quer se enforcar. Eu quero muito ir para os Estados Unidos e já tive dois vistos negados. Seriam dois vistos, Maicon. Não tenho bens aqui e acho que é o que está pegando. Você consegue passar uma casa sua para o meu nome e depositar um dinheiro na minha conta por três dias? Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Aí, puxo o extrato e devolvo para você imediatamente. Acho que uns 30 mil já dá. 30 mil o quê? Reais ou dólares, euros? Você não especificou aqui, Maicon. Também não especificou o tamanho da casa que você quer que eu transfira para o seu nome. A casa pode ser em qualquer lugar. Ah, então está fácil. Então está fácil. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! E se é para mostrar... Isso é para mostrar que eu tenho bens. Você entende, né? Aí eu devolvo na mesma semana para você. Fica tranquilo. Por favor, me ajuda, irmão. Caramba, Maicon. Mas é que eu não sei se é reais ou dólares. Eu ia fazer agora para você. Mas eu não sei se é real, se é dólar, se é euro que você quer na sua conta. Eu também não sei o tamanho da casa que você quer, quantos dormitórios, se você quer uma casa nova, mobiliada, sem mobília. Você não foi tão específico, Maicon, então não vai dar para eu te ajudar nessa. Desculpa, pede para outra pessoa. Vocês pensam que a minha vida é fácil, né? Mas não é tão fácil assim. Santos Ferreira Dri. Vamos lá. Não sei se é Adriana ou é Adriano ou se é TRI, não sei. Doutor Daniel, espero que esteja bem. Estou bem. Obrigado. Estou te escrevendo esta mensagem para pedir sua ajuda. Meu marido me deixou... Ah, então é Adri. Ah, Adri. Meu marido me deixou estar aí nos Estados Unidos desde 2000. Nossa, ele está aqui há 24 anos. Ele tinha que me pagar pensão de R$ 1.500 por mês naquela época e nunca pagou. São 24 anos e este valor é muito alto que ele ainda me deve. Ela colocou muito alto, ponto. Que ele ainda me deve, ponto. Pessoal, a pontuação... Às vezes eu dou umas engasgadas, mas porque a pontuação aqui, o pessoal, ou eles colocam muito ponto e muita vírgula, ou eles não colocam nada e emendam tudo. Aí fica difícil para ler. Tenho mais de R$ 700 mil para receber. A minha proposta é a seguinte. O senhor me dá R$ 650 mil e eu lhe dou uma procuração para receber os R$ 700. Aí, quando o senhor receber dele, o senhor ganha R$ 50 mil. que proposta ir recusado? Eu não sei onde ele mora, mas a mãe dele mora aqui na minha cidade e o senhor pode perguntar para ela o endereço dele. Me ajude, por favor, e ganhamos muito dinheiro juntos. Caramba, Adri. Deixa eu ver se eu entendi. O seu marido saiu de casa, foi comprar cigarro há 24 anos e desapareceu. Então já era. Seu marido possivelmente está em algum lugar, não sabemos nem se ele está vivo, e você quer que eu dê R$ 650 mil para você, para depois você me dar uma procuração para tentar receber R$ 700 mil de uma pessoa que não sabemos nem se está viva. Para eu ganhar R$ 50 mil? Caramba, Adri. Que proposta irrecusável. Eu acho que eu não vou pegar, mas eu não vou pegar por uma coisa só. Eu não sei se a mãe dele vai me passar o endereço. Eu não sei se vai dar certo esse negócio. 24 anos depois, imagina, isso aí tem muita coisa prescrita. Adri, segue a vida. Toca a sua vida e esquece desse moço, porque depois de 24 anos, eu acho que ele não lembra nem mais o seu nome. Imagina se eu ligar para ele para cobrar R$ 700 mil e vai rir na minha cara. Adri, bola para frente, vida que segue. Bom, pessoal, era isso aqui. Eu espero que vocês tenham visto aqui alguns absurdos que eu recebo aqui, algumas propostas excelentes que eu recebo toda semana, mas eu tenho que recusar, porque são tão boas as propostas que eu não sei se eu sou merecedor de tamanha ajuda como essas pessoas me mandam. Grande abraço, fiquem com Deus, comenta aqui. Obrigado.